Certa vez uma criança de 3 anos chegou para seu pai com um papel cheio de rabiscos e com um sorriso no rosto lhe disse Pai, olha a carta que eu escrevi para o Senhor. O pai olhou para a folha e percebeu que não havia palavras, apenas riscos. Instintivamente ele pensou em falar que aquilo não era uma carta, porém diante da alegria do filho decidiu agir diferente. Com muito carinho o pai disse ao filho Querido, muito obrigado pela carta que você me escreveu. Gostei muito. Porém para sua surpresa, empolgado, o filho lhe pediu Pai, já que o Senhor gostou, então leia a carta para mim. Surpreso pelo pedido, o pai pensou um pouco e então respondeu Filho, aqui está escrito que um dia você será um grande escritor. Sabe, poucos pais conhecem o poder que suas palavras têm sobre seus filhos. Frases como, você só me decepciona, você é burro, você nunca será ninguém na vida, podem ecoar no coração de uma criança, mesmo quando esta se tornar adulta. E como há uma relação de poder entre pai e filho, possivelmente a criança acreditará na definição que seu pai lhe dá. Ou seja, se seu próprio pai diz que ela não será nada, há um grande risco dela nem tentar ser algo maior do que aquilo que seu pai dizia que ela seria. No Salmo 44, encontramos um aspecto positivo da educação judaica antiga. Os pais tinham a função de repassar para os filhos os grandes atos poderosos de Deus na história de seu povo. Assim, a Bíblia não era aprendida em uma igreja, mas dentro de casa. Ela não era ensinada por um líder religioso, mas pelos próprios pais. O verso 1 afirma Tal costume tão precioso enfrentaria uma grande barreira para ser colocada em prática em nossos dias, pela tão conhecida a falta de tempo que os pais têm atualmente. E assim, cabe relembrar a famosa frase de David O. McKay Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar.